Comecei a gravar, não sei, produção, produção, mas não está vermelho ali não, produção, não tinha que estar vermelho, você está correto? Ai, tá, tá, ai gente, eu sou da autônica, me desculpa, olha que o bagulho aqui é o seguinte, gente, eu não aguento mais ficar aqui sentada nesse show imundo, meu pâncreas, meu pâncreas fica onde? Fica na cabeça, produção? Ai, não sei, não importa, só sei que meu bumbum está doendo, ai, eu quero esticar as pernas, andar bem, essa paisagem natural, ai, produção, Resumindo, eu quero ficar famosa, ai, produção, deixa eu ir lá também, ai, o que não pode, não pode, por que, gente, meu Deus, deixa, eles não vão deixar, não, ai, não vai deixar não, tá bom, então, Mas produção, lembra que eu estou com diarreia, eu estou com diarreia, e as minhas necessidades bem longe daqui, porque senão vai ficar um cheiro, meu Deus do céu, vai ficar um cheiro de gambá, amor, você sabe como é que eu sou, né, e aí, oh, oi, gente, está gravando, Vamos para a continha de matemática, quanto é 6 mais 7? Eu já fiz isso, não, essa não, gente, eu já fiz, quanto é 4 mais 5? Tá, 10, 10, 4 mais 5 é 10, é, beleza, e agora é o seguinte, eu preciso ir lá bater um barro, né, se inscreve no canal, e eu preciso sair daqui, eu vou bater um barro lá, lá longe, limpar a bunda ali na praia, Mas produção, relaxa, relaxa, tá tudo ok, produção, tchauzinho, gente, vamos pra cima, vamos, tá? Ai, nossa, oh, vocês vão ficar brincando aí, aí vocês não vão me ajudar a pegar mais nada não? Ah, me deixe, estou fazendo parkour, e daí que eu fiz os barcos? Olha só, aprende como é esse, olha só, Thales, Gente, não, deixa eu ver, só bate os amarelinhos, eu tô pegando amarelo, olha aqui, dá comida, gente, tem que dar comida pro Johnny, 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 o Teté, Teté pulou, ela pulou, Arruma, você vai arrumar, tem que ver, você vai arrumar, você arrumou, você se vira, foi, sabe o que é isso? Isso é peso, tá gorda, 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 Ah, vou dar comida pro Johnny, Johnny, é, é, sai aqui, Tá bom então, tá me chamando de gorda, tá bom, vou colocar esses trigos aqui dentro do baú aqui, Eu vou fazer pão pra mim, ninguém deu pão pra mim, Ah, eu tô com pão aqui, então não tô nem pra você, vou fazer pão aqui, Ninguém me deu pão, vou guardar minhas coisas, Naquele dia vocês fizeram, vocês fizeram e nem me deram, é, Eu só tenho um, nem me deram, Eu só tenho um pão, ó, Eu tenho seis, Ai, eu vou fazer mais, eu vou fazer mais, Eu vou fazer mais aqui, ó, Gente, eu vou plantar essa fruta por perto de casa, Tem um seis, Pra ficar bonito, é, Pra ficar de cheiro, assim, Que fofo, Que bonita, né, vamos dar um nome pra ela, Eu tô com a cabeça do zumbi, Ah, é, a gente tem que cheirar, Me sai, Ai, foi de alguém dali, que eu acho que eu lembro, Foi, foi da minha, lembra aquela vez que eu fiquei lelé da culpa? É, eu lembro, Tá com cheirinho podre, mas dá pra colocar, Dá pra colocar, aham, Vai lá, vai lá, vai lá, Olha de novo, ó, Ah, eu tô legal, Ah, eu vou comer você, Johnny, Johnny, Olha, faz com a de onde, Vai ter um matzai, hein, Nossa, Meu Deus, hein, Caraca, tá, Tá, mas eu preciso, A gente precisa de madeira, Porque a gente ganhou todas as madeiras pra ir pra aquele portal lá, É, eu não tenho nenhuma madeira mesmo, Vou ter que apanhar, né, Porque sempre eu faço isso tudo aqui, Tudo eu, tudo eu, Quando eu morrer, Você vai acabar com a de onde, E eu que vou atrás de madeira, E até atrás de, 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 de coisa, Ah, mas eu tenho um negócio aqui, Ah, mas você arrumou ferro aonde? Ah, ué, filho, Quando eu fui pra lá, Eu escavoquei o chão, Aí tinha ferro, Tinha carvão, Tinha até ouro, Só que esse olho eu vou guardar pra me vender quando eu sair daqui, Tchau, Ah, ladrão, Ladrão não, Foi o que eu achei, é meu, Ai, meu Deus, Tá, vai, Tete, até de fruta, vai, Tchau, Caralho, Tá, deixando encontrar toda coisa, hein, E eu não sei o que ele guarda aí, Se ele não tem bolsa, Quem empurra essas coisas? Ih, sei lá, hein, Caralho, Olha lá, A avoreia é oca, Olha que louco, Deve fazer uma casa aqui, Hum, É, É, hein, Ó, Isso é louco, Fim, Vamos pegar essas madeiras logo, Vai, Ai, 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 Agora eu acho que com essa cabeça aqui ninguém vai ver, Que sou eu, Ninguém vai me reconhecer, Ai, meu Deus, Eu tô com frio, Eu me sinto desconfortável, Tando assim, Ai, meu Deus, Os bicos do meu peito chegam a ficar duro, Ai, mas já que eu preciso bater um barro, Ai, acho que eu vou cagar dentro do mar, Ninguém vai perceber, Ai, peraí, Ai, peraí, Ai, Que delícia, Ai, Tem essas coisas aqui também, Principal, Ai, Pala aí, Fica um pãozinho, Ai, Vamos sair daqui, Ai, Sai, Meu Deus, Ai, 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 Por mais eu tô limpinha, Já tô limpinha, Né, Óbvio, Deixa eu passar a mão aqui, Ai, Deixa eu passar a mão aqui, Ai, Prontinho, Limpinha, Ai, Caramba, Agora acho que não tem risco de ninguém me ver na aula, Ver meu rosto, Ai, Eu tô cansada, Sabe, De ficar naquele lugar que é quente, Ai, É tão bom dar um mergulho, Vou dar mais um, Ai, Me afoguei, Ai, Eu vou ficar pra cá, Não posso parar lá não, Vai que eles me ver, Ai, Mas eu quero, Eu quero ser uma nova participante, Ai, Eu vou lá chegar toda toda, Falando que, Que nada aconteceu, Que eu nasci nessa ilha aqui, Como se nada tivesse acontecido, Ai, Eu vou lá, Eu vou lá, Cadê eles? Ai, Vamos lá, 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 Gente, Eu sou muita atriz, Eu sou muita atriz, Ai, Eu vou trabalhar na novela da Globo, Vocês vão ver só, Tá, Você pegou tudo aí? Ai, Eu consegui bastante comida, Tá, Gente, Vocês não vão reclamar, Eu duvido, Você pegou bastante comida, Tá bom, Peguei sim, Tá tudo dentro do baú, Minhas madeiras aqui, Que vai que a gente precisa, De mais alguma coisa, E é isso, Tem muita madeira aqui, Jotinha, Tem uma novidade, Ai, Socorro, 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 Que isso, Que isso, Socorro, Socorro, Gente, Que demônio, É isso, Demônio não, Me respeita, Me respeita, Olha só, Olha assim, Ai, Você estava fazendo alguém, É, Bonitinha ela, Bonitinha, Caramba, Respeita eu, É isso, Eu quero, Só, Que é garganta fora, Olha só, Ela nasce naquela praia ali, Sabe, Toda pelada, Olha só, Olha só, Olha só, Vai dar erro, É estranho, Ai, Gente, Pachudo, Eu tô com fome, E fome nada, Eu vou pegar a comida aqui, Tá bom, É isso, Tem uma bunda bonitinho, E tem, É, Tá, Porque tá escrito seu nome ali, Brincado, Ai, Nome? Ai, Meu nome é Esther, 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 Peraí, Eu lembro da voz, De algum lugar, Pois, Não lembro de nada, Você, Eu sou o que, Agora, Você é evidente, Meu Deus do céu, Esse penteado, Também, Eu me lembro de alguma coisa, Penteado, Nada, Não, Eu pareço, Eu pareço um monstro, Você não lembra de alguma coisa assim, Também, Não? Gente, Foi fazer uma plástica, Foi aparecer a Bruna, Eu lembro dessa pessoa aqui, Que pessoa, Eu vou te dar a facada, É, O Thales não lembra, Porque o Thales não tava aqui, Eu vou te dar a facada, Então, Essa garota que vocês estavam falando aí, Ela sim, Só que agora, Ela tá sem roupa, Não sou eu, Eu vou te dar a facada, É, É, Ah, Não, Eu não sou, Cadê a pundo, Prova, Eu quero você se exprimir, Cadê a pundo, O que é a pundo, Quem é a pundo, Gente, Pelo amor de Deus, Cadê, Você não acredita em mim, Eu vim aqui, Eu tenho cinco filhos, Olha, Certei, Ah, É, Eu vou, Eu vou, Eu vou, Eu vou vir, Eu vou ir naquele lugar, Eu vou dormir, Eu vou dormir, Dormir aonde? Eu tô cansada, Você não vai não, Você não vai, Eu não gosto de, Eu não gosto de dormir, Calma, Então, Eu vou pegar, Eu vou juntar com essa aqui, Porque eu gosto de uma espécie passosa, Aqui é a minha, Sai, Sai daqui, Sai daqui, Sai daqui, Sai, Peraí, 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 Ô, Teté, Fica com ela aí, Sai daqui, Não dá calma, Talvez, A gente precisa tirar essa mulher, Daqui ela tá louca, Louca? Por que essa garota? É, Ela que, Peraí, Ela já apareceu um dia aqui na vila, E agora ela tá aqui de novo, Na vila não, Na ilha, Que eu tô, Peraí, Mas vocês falaram que essa garota, Essa, Mas, Ela não tava com roupa, Por que que ela tá sem roupa? Ah, Não sei, Só sei que ela tá agora, E agora ela tá tentando, Ela não deixou de porrada, Hein? Ela é louca, Tá uma coisa meio estressada, É, Tá, Talvez, Entra aí, Entra aí, Que a gente vai, Vai ter que resolver isso aqui, Ela roubou minha cama, Oh, Filha, Você sai daí, Vai, Sai daqui, Vagabundo, Me devolve, Sai daí, Vem cá, Vem cá, Vem cá, Eu vou, Eu vou dar facada, Eu vou dar facada, Eu vou dar facada, Eu vou dar facada, Teté, Talvez, Vem cá, Deixa aí, Dormindo, Deixa, Deixa, Vem cá, Vem cá, Vem cá, Vem cá, Vem cá, Olha só, Ai caramba, Quem é essa, É, Sei lá, A louca, A gente precisa fazer com que ela saia daqui, Vamos pegar alguma coisa pra trollar ela, Mas o que, Não tem nada em mente, Eu gosto de trollar vocês, Mas ela não tem nada em mente pra trollar, Ah, Também não sei, E ela é perigosa, Você viu, Ela tem uma faca, É, Então, Ela não é, Não é participante nenhum, Eu acho que isso aqui é o reality mesmo, E ela tem uma, Ela tem uma, Ela tem uma, Ela tem uma investigar, Alguma coisa tá rolando aqui, Eu tenho certeza, Reality o caramba, Você acha que eu sou surda, Tá ouvindo toda a letra, Olha, Olha, Você vai dar aqui, Olha eu toco fogo, Ah, Também tem isqueira, Aqui ó, Que eu faço com a casa de vocês, Não, Olha só, Apaga, Você é louca, Vem apagar tudo isso, Apaga, 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 Tá chovendo, Seu diamante, Isso vai apagar, Que saco, Meu Deus, Ah, Ah, Eu vou dormir, Ah, Ela vai ficar dominando nossa casa agora, Ah, Ah não, Ah, Ai caramba, Onde será que eles foram, Ah, Provavelmente ficou com medo de mim, Eu só vim aqui furtar mesmo a coisa deles, Pra comer, Que eu tô com fome, Que a produção só dá sopa, Meu Deus, Então eu vou pegar esse palco de Tiago, Essas pálvores aqui, Que transformam em porcego, Essa aqui de maquiagem, Aqui também, Que eu preciso cabelo, O que temos aqui, Temos aqui semente, Eu vou pegar essas sementes, E chassado, Adoro, Adoro, Carvão, Não, Eu peguei essas tábuas aqui, Essas madeiras, Ai tá, Acho que eu já peguei o suficiente, De passar as madeiras aqui, Ai caramba, Agora eu vou embora, Vou voltar pra lá, Antes que a produção descobre o que eu fiz, Senão eu vou ser demitida, Mas eu não posso ser demitida, Porque eu ameacei todo mundo, Da equipe, Ai, Mas eu preciso ir lá, Antes que alguém me veja, Já que eles não estão aqui mesmo, Provavelmente estão planejando, Me matar, Vocês vagabundos, Principalmente que eu vou ter tela, Eu sei que, Como é que ela é, Ela gosta de matar todo mundo, Que chega perto do boy dela, Ai meu Deus, Meu Deus, Ai, Vamos subir lá de novo, Antes que ela, Tá, Vamos voltar lá, Vamos ver se ela subir, A cabineira, Mas ela é tão bonitinha, Será que ela tem namorado, Que? Ai meu Deus, Ah, Você viu a cara dela, Ah, Ela é perigosa, Eu percebi, Você gosta de todo monstro, Era um zumbi, Agora eu deixo ver de lá, Ah, Ai, Então ninguém aqui não, Ai, Que bom, Pra não se eu guardar minhas coisas, Gente, Ela roubou a gente, Mas as boas não tem nada, Ela roubou, Ela roubou, As madeiras, Ela deixou a cara dela aqui, Não, Ela não, Isso aqui já tinha, Gente, Aquela nova que eu virava no cerco, Cadê a toque? Ela levou, Peraí, Ela levou mesmo aqui, Ué, Quem é aquela mulher, Quem é essa louca, Ela juntou até as camas, Ela juntou tudo, Vai que ela, Que ela já é paciente velha daqui, Ah, Se ela fosse, Ela queria ficar com a gente também, Pra, Pra, Sei lá, Se juntar, Não, Queria, Sei lá, Não, 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 Eu acho que ela é idêntica com a voz dela, Mas o nome dela não é Esther, Mas ela, Ela mudou a voz, Tá ali, Só pra se disfarçar, Você não entendeu não? Foi ninho, Não, Não, Tá bom, Eu acho que tem alguma coisa estranha nessa ilha, Tenho certeza, Sério, Ah, Tem alguma coisa estranha nessa ilha, Tem alguma coisa estranha? Tem alguma coisa estranha? Obrigado.